Mais um vídeo no canal Bom, esse jogo é troféis, muita gente conhece né Bom, coisa só tipo, sobre fazer, ver um jeito de achar o final Eita, calma Ai que susto Esse jogo é muito estranho Que? Eu, eu não queria porque eu ganhei Voltei Tinha vindo o anúncio, tá, deixa eu ver Ah não, tá, de novo Agora ele vai se assustar né, é isso né Ok Eu nunca joguei, tipo, já mostrei como que faz Ahn Coisa sabe, tipo, eu conheço, já vi gente jogando, mas eu não sei como faz, então Eita, não sei Eita 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 Eu pensei que tinha que arrastar Eu pensei que tinha que arrastar alguém deles Mas eu... Pronto, depois de ter visto o anúncio né, vamos lá Eita 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 Não, é óbvio que eu não posso apertar na... Ok Não devia ter apertado Eita 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 Acho que não era porque eu disse Tá Tá, vamos ver Ah não Como assim? Tá né Vamos ver agora Ah Tai Não, não Não, não Esse salto aí Mano E Não Ah não Ah, tem coca aqui Não O que eu tenho que fazer aí? Ah, não Eu não acredito nisso Como assim, mano? Tana, é próximo Deixa eu ver aqui Kiki, não Kiki, Tana Não, não Como que eu fiz isso? Não Ah, não Eu não acredito nisso De novo Pronto, voltei Deixa eu ver Ai, mano Que susto Ah, não Sério Eu odeio você Ah, não Sério Eu não tenho um susto Não Não, não De novo não Calma Não Paula Tô preparado Agora você não me assusta mais Mas Eu não vou ficar toda hora vendo isso aqui Calma Mano Mano Dica não prestou pra nada Usei dica à toa Ah, mano Dica não prestou pra nada Aí é Tente Eu não sei Depois de muito conhecimento eu sei como faz Olha, tem que arrastar pro lado Calma Calma Por que não foi? Calma, calma Tem que arrastar pro lado Eu consegui Eu consegui Espera aí Espera aí Eu não sei porque mas eu não tava mais conseguindo Então se vocês quiserem ver Vocês que procuram O nome é Trollface Quest Horror 2 Tá, deixa eu ver Ih, era isso? Não Não, o que que eu tenho que fazer? Ah Ah tá, era isso Calma, eu não sei o que tem pra fazer Ah O que que eu tenho que fazer? Ah tá Como assim? Tá né? Vamos lá Próximo Próximo Ah Então cai Ah Que? Ai Como assim mano? Como assim mano? O que que é isso? Tá né? Como assim mano? Vamos lá, próximo Ai meu Deus Não Não Eu vou Não faça susto Tá, obrigado Ah Ah tá, olha aqui gente Tem que apertar isso aqui ó Ah não Ah não Ah Não 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 Tá Não 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 Tá Não deu Então o que que eu tenho que fazer? Ih Fiz outra coisa agora De Hum Trolliman 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 Eu não sei Será que eu tenho que fazer? Calma Trolliman 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 Ah Parece tipo aquela coisa de Loura do banheiro e tal Ele falou 3 vezes né Não sei Que? Eu fui Trolliman Ah não Ele vai desentupir o vaso Como assim mano? Cara Como assim? Provavelmente não era isso É, eu sabia Que? Fiz algo Que que eu fiz? Como assim? Acho que eu sei o que eu vou fazer Será que tem que arrastar devagar o carro? Não Eu vou tentar de novo Devagar Ae Foi Eu sabia que era isso Não Deixa eu ver Desliga 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 Da tomada Tira da tomada Não é? Não Ai meu Deus Que susto Ah não Deixa eu ver Deixa eu desligar Não, não da pra desligar Eita Mano O que que eu vou fazer? Volta aqui Volta aqui Calma Volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui Não, 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 não Por favor Isso Consegui Eita E aí agora Ele tá indo arrastando Mas não vai conseguir não Porque eu consegui Tá, vamos ver Ai meu Deus Que susto Consegui ele atacar Eita O que foi isso? Tá Eita Cenário Eu vou apertar Antes eu vou apertar Não, não Não tira a máscara Tá, vamos de novo Não Deixa eu ver Eu tenho... Tchau Tchau Tchau